É, seus lindinhos, pela primeira vez estou vindo aqui ver meu Transformers, meu caminhão que eu tanto cuidava, que eu tanto amava, né? E é inacreditável no que se transformou, seus lindinhos. Aqui eu queria dar uma voltinha aqui ao redor, mas assim eu não consigo, por causa que a cadeira é muito ruim e eu só estou com uma perna, né? A outra está quebrada, o fêmur e o braço. Mas eu vou virar a câmera para mostrar os detalhes para vocês e o cantinho que Deus me conservou viva, né? Porque só foi aquele cantinho ali, o meu lado foi o que mais pegou, né? O da Laure pegou menos, a Belinha também estava ali dentro, ela nada sofreu, mas o lado mais afetado foi o meu, o lado do motorista. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. É, seus lindinhos, estragou bastante coisa, como vocês podem ver. Vou começar aqui por trás. Esse aqui, vocês se lembram? Quando eu comprei esse caminhão, eu mandei pintar os paralamas todos na Scania da cor do caminhão, né? Aqui a gabine e o paralama estragou todos eles desse lado, assim. E acabou em nada, né? Só trocando mesmo o paralama. Eu vou mostrar agora, chegar um pouquinho ali para frente, para mostrar para vocês como que ficou a gabine e onde que eu me salvei. Aqui o tanque, vocês podem ver, ó. Também estragou tudo. Desse lado estragou tudo. Aqui o pneu, gente, ó. Aí foi o pneu onde saltou a peça do caminhão que vinha na pista contrária e estourou o meu pneu. Foi questão de dois metros que saltou, assim, sabe? É coisa de realmente uma feitiçaria, parece. Porque naquela região quase não passa muito caminhão e o cara soltar uma peça bem na hora que eu estar passando, né? Isso não parece ser coisa desse mundo. Aqui, gente, é tipo embaixo do caminhão, ó. Embaixo do caminhão. Olha como que se acabou isso aqui em nada, né? Acabou, assim, praticamente, enregaçou. Porque quando soltou a peça, o que mais escoisou foi esse lado aqui, ó. E agora, olha o meu banco lá onde eu estava, gente. Deixa eu ir aqui um pouquinho por aqui, ó. Porque lá tem uns murros aqui. Aqui, ó. Olha lá o meu banco onde eu estava. Ó. Vocês estão vendo? Ali é no meu banco. A cabine está um pouco, assim, mais amassada. Ela estava mais levantadinha na hora do acidente. Porque eu acho que na hora que o muque levou ela aí pra cima, meio que abassou. Porque ela estava um pouco menos amassada. Só tinha a minha cabeça ali e o meu espaço. E agora está, assim, mais por causa disso, né? Que foi amassado, é... Ah, eles mexeram com o caminhão na hora do muque e tal. E daí ficou assim. Mas se vocês verem... Parece até impossível que eu estou viva, né? Graças a Deus. Eu tenho a agradecer a Deus pela minha vida. Porque o acidente desse foi um acidente muito grave e muito sério. Aqui é um close por dentro do caminhão. Aqui é o banco que eu estava. É como eu falei pra vocês. Essa cabine, ela está mais baixa. Porque eu acho que na hora de botar no caminhão pra trazer... O muque meio que engalhou ali e abaixou. Porque estava mais em pezinha. O meu lado é cena de guerra, gente. Parece uma destruição total. Agora vamos lá ver o outro lado. Onde estava a Belinha e a Laura. E aqui é a frente do caminhão. Ó, esse lado aqui, vocês podem ver que está mais inteiro. A Belinha, minha cachorrinha, vocês estão lembradas dela, ó. Estava aqui desse lado, junto com a Laura. Que as duas... A Laura só sofreu uns arranhãozinhos. A Belinha mesmo parece que nem aconteceu nada. E sumiu tudo, gente. As minhas coisas, sabe? Assim, tinha livro rolando por tudo quanto é lugar. Tacógrafo na pista. Praticamente, voou minhas coisas pra todos os lados. Ó, aqui desse lado tá mais inteirinho, né? E é isso aí, seus lindinhos. Eu precisava vir aqui ver o caminhão, como ficou. Não tinha visto ainda, né? Essa semana já vamos saber se vai dar perca total, reformar o que vai ser feito. Depois eu conto pra vocês, né? Aqui é uma ótima cooperativa. Pra mim, é a melhor que tem de empresários, pessoas fortes, né? Então, aqui eu sei que eu tô no melhor lugar. E é isso aí, né? Infelizmente, a vida, quem tá na estrada, tá sujeito a tudo, né? O principal é que eu tô aqui, viva. Graças a Deus. Beijos pra vocês. Bom final de semana. Em breve eu vou tá reportando aí qual vai ser o fim do Transformers pra vocês. Beijão. Até mais. E tamo junto. Fui. Muito obrigada por todos vocês que oraram por mim nesses dias. Porque eu estava precisando muito de oração, gente. E eu vi que vocês são uma família. Porque eu recebi mensagens maravilhosas, sabe? E eu vi o quanto que vocês gostam de mim. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto.